A Prefeitura de Governador Valadares encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei para a revisão dos salários dos funcionários públicos efetivos e contratados da administração direta e indireta do município, bem como ao diretor-geral do SAAI e ao diretor-geral do IMPREM, o Instituto de Previdência Municipal. A proposta deverá ser votada pelos vereadores ainda nesta semana, durante as reuniões ordinárias. Se aprovado, o projeto prevê um reajuste salarial de 5,79%. A nota termina informando que vale ressaltar que o reajuste atrasou em virtude da mudança do programa que impossibilitou o levantamento de impacto financeiro e, por isso, só agora foi possível finalizar. Finalizar a proposta é o recado, então, do Executivo. O projeto está encaminhado à Câmara Municipal de Governador Valadares.